Bem vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de história. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida que ajudará no crescimento do canal e com isso nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando A Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea, foi a lei que pôs fim a escravidão no Brasil. Quem governava o Brasil nessa época era o Imperador Dom Pedro II, mas quem assinou essa lei foi a Princesa Isabel, que na época estava como regente do Império, pois novamente o Imperador estava viajando por motivos de tratamento de saúde. A palavra Áurea vem do latim e significa feito de ouro, brilhante, magnífico, nobre de muito valor ou luz. Aliás, você já viu a Pena de Ouro que foi usada pela Princesa Imperial Regente para assinar a Lei Áurea. Assista ao vídeo e confira, Pena de Ouro usada para assinar a Lei Áurea. Continuando Os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil por volta de 1530. Sendo assim, a escravidão durou no Brasil por mais de 358 anos, mais de 3 séculos de escravidão. O processo de abolição da escravidão no Brasil foi lento e gradual. Foi o último país independente da América Latina e do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão. Você sabia que a Princesa Isabel era abolicionista? Ela dava apoio e segurança a um quilombo que ficava no Leblon, onde escravizados fugidos viviam pacificamente. Nesse local, os ex-escravizados plantavam camélias, que são flores que representavam a liberdade. Essas flores eram colhidas e oferecidas à Princesa como forma de homenagem e gratidão. Todas as fontes, livros e documentos usados na produção desse vídeo serão colocados na descrição. Para saber mais, leia o livro As Camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura, e leia também. Um Quilombo no Leblon Após a abolição da escravatura no Brasil, os fazendeiros ficaram contra a monarquia e pouco mais de um ano depois da publicação dessa lei, em 1889, a monarquia foi derrubada no Brasil e a família imperial foi expulsa. Quer ver essa lei na íntegra? Então assista ao vídeo Lei Áurea Abolição da Escravatura Lei nº 353, de 13 de maio de 1888 a conta da publicação do Leblon e a un artista que oferece a comunhão de 12 e milímetros de 1.000. Um. 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 Um.